Aqui embaixo, sai o play, sai o play Correio, ta vendo Corri Cuidado, cuidado, mano Tem nega ai, ta chegando, viu Eles ta chegando, viu Forra Morreu atirado Calma, calma Matei um Matei outro Vou morrer, vou morrer, é contigo Contigo banho, vou morrer Limp Oh, na frente, na frente Vai, mete malo Vai, mete malo Sumiram, sumiram Sumiram pra mim Sumiram pra mim eles Um deitou, um deitou Tá se rilando, eu não to vendo Acho que ele ta na rada Não Não ta fazendo Morreu, morreu, morreu Tem outro, viu Apareceu, apareceu Tô 40%, tô 40% Se rilha, se rilha Foi mal, foi mal Desceu, ele desceu, acho Cuidado, cuidado, Thiago Desceu Desceu um lá pro outro lado ali E subir aquela montanha É NE, um cara e um carro Sim, to vendo, to vendo Vai atirar? Vai Vai, vai Morreu, morreu, morreu Tem outro, viu Eu acho Tem, tem, saiu, saiu Saiu, cá Saiu, cá Aquilo ali é o mesmo, deixa eu ver Vai lá ver o carro, vai lá Carro, carro, carro Carro, carro, carro Saiu, cara Ei, tu viu Tem outro Papou com o carro, papou com o carro Morreu Matei ele, matei ele Morreu, filha da puta Boa, banhão Tu vê esse molotov que eu dei neles Eu vi, foi mal Eu vi, eu vi, eu vi São dois lá em baixo Parei, parei, parei Matei um aqui, matei um aqui, banhão Ei, tem dois, tem dois Tem dois lá onde eu morri Opa, opa, olha o último ali, ó Calma, calma, banhão Aqui, ó Ai, ai, ai Matei um Sei lá que eu matei, velho Se reala aí, né Ficar esperando os negros aqui nessa ponte Olha, olha, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem Olha, mano Olha, mano, tá vendo, ó Essas paradas, mano, que eu tô dizendo Ei, mano, tá muito Muito cruel, mano, bichinho, mano Eu vou lá, mano Desce também aí, desce também pra me ajudar Vá bom, vá bom A bait, viado, caiu na bait Ó, lá na frente, lá na frente Não tô vendo ainda, ah, tô vendo Tá sangrando, morreu, morreu Vou lá, vou lá Ei, ô tô, tô Ei, atrás, atrás da gente Lá em cima Eita, tu meteu mesmo na frente, mano Matou? Morre não, morre não, morre não Matei não, matei não Ai, ai, ai Tô me ralando, tô me ralando Matei, matei, matei Matei, matei Nossa, viado, deve ter outro, deve ter outro Carro, 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 carro Tô, viado, tá bem aqui, hein Pera, 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 pera Matei um Morreu, 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 morreu Eu quero morrer abraçado Tem uma casal da frente ali ainda Opa opa play 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 Ai que filho da puta, cadê o outro player mano? Ai ta aqui o outro Ai eu morri Calma 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 Matei matei Eu to me regenerando aqui Tu ta vendo Olha ta chamando a gente pro fight Não não pera 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 Tem um cara aqui em baixo viu Nossa direita Tem lá na frente também ó Matou Não tem outro aqui em baixo Tem um cara aqui em baixo Aqui ó Morreu 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 Aqui ó Capacete Aqui 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 Matei matei Puta ele ia te matar viado Meu Deus Tu tava de costa pra ele doido Ele tava te mirando Mas foi aqui em baixo Aqui do lado aqui Sobe aqui mano Ó o loot ai atrás de tu mano Aqui mano O cara aqui ó tava mirando em ti mano Aqui ó ó Tchau Tchau Tchau